O município de Santana do Cariri tem registrado fenômenos climáticos diferentes este ano. Chuva de granizo, ventanias, mas foi o mini tornado que surpreendeu os moradores. Não se fala em outra coisa na cidade. Quem viu o fenômeno incomum na região comenta o que aconteceu. Há um misto de medo, surpresa e curiosidade. Este agricultor estava trabalhando na roça quando foi surpreendido com uma imagem diferente no céu. Júnior estava em casa com a família e ficou impressionado com o que viu. O que estava acontecendo no céu. E quando a gente saiu de casa, a gente percebeu a formação daquele tubo descendo do céu. E ele foi se estirando, como se estivesse ganhando um pouco de força e descendo em direção à terra. E a gente começou a fazer algumas fotos, mas começou a chover também. A gente voltou para casa, mas eu fiquei por fora no terreiro olhando. Na medida que ele ia descendo, ficando mais próximo do solo, a gente via o final dele girando em uma velocidade bem rápida. E a gente ficou assistindo, contemplando, achando até bonito. Moradores da zona rural de Santana do Cariri fizeram algumas imagens. Estas foram no sítio Palmeiras, que fica a 5 quilômetros da sede do município. Aqui dá bem para ver a formação das nuvens como se fosse um princípio de tornado. Um tornado é um fenômeno meteorológico que se manifesta como uma coluna de ar, que gira de forma violenta e potencialmente perigosa, estando em contato com a superfície da terra, como com a nuvem. O que houve em Santana do Cariri não teve a formação completa. Em vários pontos da cidade, a imagem também foi vista. Aqui no centro de Santana do Cariri, já bem distante da zona rural, também deu para observar bem essa formação das nuvens, numa espécie de início de tornado. E isso chamou bastante a atenção. Aqui na praça da igreja, inclusive, tem registros do momento. Estamos aqui ao lado do pesquisador Y, e a coisa meio que assustou muita gente aqui na zona urbana da cidade. Quem não recorda as cenas de filmes dos Estados Unidos, onde os tornados, quando chegam a tocar no solo, acabam trazendo transtornos e causando uma grande devastação. A princípio, foi possível observar aqui de Santana do Cariri, um mini tornado, em um estágio bem inferior ao que estamos acostumados a ver nas televisões, mas que assustou os moradores ali do sítio Palmeiras. Em torno de 15 minutos, esse tornado foi observado também da sede de Santana do Cariri, que acabou assustando por ser um fenômeno não muito natural aqui nessa região da Chapada. Aliás, Santana do Cariri este ano, princípio de tornado, chuva de granizo, vendaval, está bem atípico aqui. Exato, bem atípico. Depois de quase seis anos sem chuva, sem inverno, alegra, por um lado, os agricultores, mas, por outro, acaba trazendo alguns transtornos, mas que esperamos que, com as bênçãos de Benigna, possam tornar mais, trazer frutos, mas que possa ser com tranquilidade. Aqui em Fortaleza foi a ressaca do mar.